Parece uma piranha, amigos, se for piranha é peixe também, só cabeceando, tudo para ser uma piranha. E tem cigarra cantando, quando a cigarra canta o sol que racha, uma piranhosa, olha aí o tamanho da bicha. O tamanho da piranha preta, faz parte da pescaria também. Consegue ver? Isso aqui dá um fritinho assado, hein? Uh!